Música Movimento Brigada Xanana e a Sábado Né, Lança-Aihan Local, Sorgum e Aldeia 12 de Outubro. Movimento Brigada Xanana e a Sábado Né, Lança-Aihan Local, Sorgum e Aldeia 12 de Outubro, Sucumoro, posto administrativo do Aleixo, município Dili. Atividade Lança-Aihan Sorgum Né, Iniciativa IDNB, Rússia, Membro Movimento Brigada Xanana Rássic, Rússia, Objetivo, Atua Segura Segurança Alimentar e a Nação Timor-Leste. No Né, Povo Timor-Leste, Labela Depende-Liuba, Aihan Importação. Presidente Movimento Brigada Xanana, Luiz Guterresa Teten, Atividade Né, Iniciativa Rássic, Rússia, Carrela Sanana Guzmão, na Comunidade Siramaca, Acuda, Rússia, Colheta. Boa iniciativa, né? E tem uma boa chanana, ralo com a Comunidade Siramaca e René. Depois, vamos chamar de convidamos a senhora Diana, a muito professora de ser da Universidade de Uentele, a doutora Brígida, a engenheira Brígida, nós decana da Universidade, até mais, né? Para ver, ralo, testemunho, uma colheita de Sorgum. Seja a gente a gente, a gente, a gente, a gente... Bonauna... ...hanha... Bonauna, esto se substitui, Fos... Hare, ...não mosh batar. Nia qualidade, né? Diá que têve,xam, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... ...ezé produtos de beleza, até... ...azúcar, ...doce, ...e, bota, bata, ...balbe, a jala, ...han se eto, ...não mosh, ...não mosh, nia, bêle, Nia tá,xam, o fogo é animal e produtos não precisam ver. Nós estamos fazendo uma mancha na lei, não é nove horas, não é muito, para testemunho, colheita de sorgo, e nós estamos fazendo um rai maran. Mas se for a sorgo morrer, nós estamos fazendo colheita. Natalino Gonçalves Calohan, no dar agricultor, para colheita de sorgo, promete atividade e implementa o Sira Seleur e implementa o município Sanulo, em todo o mundo. Eu vou fazer isso, mas se for a dor, o município tem três escritos, e o município tem três escritos. Em terceiro plano, o movimento Brigada Xanana, se continuam implementando atividade de lançamento de sorgo, para o município de Sira Seleur, Rodebele, Rassadi, Acleutan, Quantidade, Ayhan, Sira e Território Timor-Leste, Larantoma. Participa em lançamento Ayhan Sorgumne, Maihusi, Presidente, Movimento Brigada Xanana, Ronyan Membro, no Inclui Comunidade Sira e Aldeia, 12 de outubro. David Gonçalves, GMN